Um lugar ao sol. É o que quero queimados numa temporada que o clube pretende que seja de recuperação após o rebaixamento. O Alvinegro da Baixada volta à terceirona depois de 5 anos e vai com o time caseiro para a competição. A maioria dos jogadores do elenco nasceram ou moram na própria cidade. Alguns deles, inclusive, estiveram na última campanha do time na terceira divisão em 2013. É o caso dos atacantes Jean e Tiquinho, mas há espaço também para outros velhos conhecidos formados no próprio queimadão, como Alex e Vitinho. O jovem Maicon Pinheiro, de 33 anos, é o treinador da equipe. Assim como ele, o time tem uma média de idade baixa e são muitos os atletas que ganham a primeira oportunidade de atuar profissionalmente no Rio. Alguns jogadores já foram contratados e reforçam o time. O zagueiro Alain, que estava no futebol piauiense, passou pelo queimados em 2011 e tem a oportunidade de voltar. É ele um dos mais experientes do elenco e o detalhe é que ainda não chegou sequer aos 30 anos de idade. O queimados representa uma cidade da Baixada Fluminense, mas com pinta de interior, que combina uma vida agitada de comércio ativo nas ruas com a tranquilidade de sua praça central, não muito longe de onde fica o estádio Júlio Kengen, onde o time faz seus treinamentos diários. É nesse clima de tranquilidade que os rapazes começam a dar forma a uma equipe que parece ansiosa pelo começo da terceirona. Reformulado após a péssima campanha de 2017, o alvinegro garante ter aprendido com os erros para dar a volta por cima. Quem promete ser sensação no campeonato é o atacante Wander. Tímido com as palavras, mas abusado, com a bola nos pés, ele rodou pela base de Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, chegando a ter uma chance nos profissionais do bom sucesso. Porém, ficou parado nos últimos quatro anos e espera agora tirar o atraso. Foi complicado, porque eu não esperava isso, eu estava muito bem. Minha base toda eu passei jogando e no bom sucesso eu tive uma oportunidade, mas infelizmente não consegui continuar. Aí eu continuei trabalhando, graças a Deus, e agora Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui. Esta será a quinta oportunidade do Queimados em uma edição da terceira divisão. Se o artilheiro Celsinho, que acompanhou o time em tantos campeonatos, já está aposentado, ao menos é com sua torcida que o time terá a chance de disputar mais um torneio. Devolver o clube à Segundona, onde já chegou a ter boas campanhas, é a meta, embora reconheça-se a dificuldade com apenas duas vagas em aberto para isso. Será ao todo mais de um mês de treinos até a estreia contra o São Cristóvão, programada para 27 de maio. Legenda Adriana Zanotto